Bom, esse é um box do JJRC-X19, um drone bacana aí para iniciar por menos de 700 reais e com uma qualidade boa pelo preço dele. Irmão aí mais novo do JJRC-X17, já testado aqui no canal e possui as mesmas qualidades do X17, mas é portátil, pois tem apenas 317 gramas. Vamos aos dados aí? Chegou em 21 dias, muito rápido. Foi enviado no dia 16 de julho e chegou aqui no dia 6 de agosto aqui em Vila Pavão. E melhor, sem taxa. Por ser um drone de baixo custo, vai ser bem difícil ser taxado. Caixinha vem muito bem embalada, tranquilo, sem rasura, sem rasgado, sem problema nenhum. Alguns amassadinhos bem de leve, né? Mas muito tranquilo. Tem essa alçazinha aí para carregar a caixinha, né? Mas ele vem aí com uma bolsa, né? E essa bolsa aí dispensa aí o uso desta caixa, né? Podemos dizer assim. Gente, é um drone muito legal. Assim, na minha humilde opinião, para quem quer começar e não quer investir muito, esse drone traz uma boa qualidade. Pelo que eu pude perceber já, é um drone muito legal e por menos de R$ 700, aí o modelo com uma bateria. A bolsa aqui é mais ou menos assim, tipo um plástico, né? Aí ele vem com uma proteçãozinha aqui. Ali dentro, né? Uma bolsinha ali, um fichiclé. Você tem os seus manuais, né? Tanto do aplicativo como o do drone, né? O do aplicativo é até bom e interessante, porque às vezes celulares de baixa configuração, às vezes não adaptam muito bem ao drone, né? Vamos lá, vamos conhecer aqui os acessórios. Primeiramente, o controle. Controle idêntico aí do X17 e agora no X19 é o mesmo. Essas anteninhas eu sempre gosto de mostrar. Esses drones de baixo custo, essas antenas vêm de enfeite. Essas antenas são fakes. A antena é interna. Tem aqui a posição aqui para você estar colocando aí o seu smartphone. Lembrando que para captar o sinal de vídeo, o seu celular precisa ter Wi-Fi 5G, tá? Não é internet 5G, nada disso. Wi-Fi 5 GHz. Procura saber. Tem vários botões. Return to Home, os sticks, liga, desliga, né? O detalhe negativo, que é 3 pilhas AA, você vai precisar colocar. Mas dá para fazer bastante voos, de 20 a 30 voos. Este modelo você consegue aí adquirir, como podemos dizer assim, com uma, duas ou três baterias. A sua bateria é de duas células. É bem pequenininha, de 2.200 mAh. A empresa garante aí que dá 25 minutos de tempo de voo. Vamos testar esse dronezinho com essa bateria aqui no canal para ver o tempo de voo máximo que dá mesmo, né? E para carregar aí, no máximo 3 horas, né? Muito bom. Nesse outro pacotinho aqui, vem alguns acessórios, né? Um cabinho de dados para você carregar, com certeza, ali, a bateria, né? Você vai precisar usar o carregador do seu celular. Mas ela se reserva e a chavinha. Vamos ao drone, ao que interessa, né? Aqui não temos mais nada. O JJ-R6-19 é um drone aí, ó. Opa, o protetor de gimbal aqui soltou, mas ele tem, né? Vem bem posicionado. A câmera é bem idêntica ao X17, que é um dronezinho que eu gostei bacana, né? É um drone dobrável, né? É bem pequenininho, cabe na palma da mão. Tem 317 gramas. Bem construído, encaixes perfeitos. Ele tem uma câmera 4K, certo? Motores brushless, certo? São aqueles motores que resistem bem mais legal, né? Fora isso, o gimbal dele é de dois eixos mecânicos, que traz uma estabilização muito boa. A imagem grava em 4K. Tem entrada para cartão de memória. E também tem aí um posicionamento ótico por baixo aí, né? Através de uma câmera. Drone muito bacana, bem construído, bem legal. Ele tem uma boa pegada. É barato. Então, para iniciar, é o que eu estou recomendando aí. Não quer investir muito? Esse dronezinho é muito legal. Gostou do vídeo? Deixa o like aí. E se você quer comprar esse dronezinho aqui, vai ter link e o cupom de desconto aqui na descrição. Eu acho que no dia do lançamento, esse drone vai estar em promoção. Se tiver em promoção, o cupom de desconto não passa, porque ele já está no preço de cupom comprando pelo link. Valeu, meus amigos? Então, ó, drone bom e barato, JJRC-X19. O link vai estar aqui na descrição para você conhecer mais e caso queira adquirir, vai estar aqui também. Deixa aquele like aí no vídeo, se inscreva no canal, compartilha aí para os meus seus amigos que querem iniciar aí com um drone bom e barato. E, nada mais, nada menos, aguarde aí o próximo vídeo com esse dronezinho aí, o primeiro voo, mostrando todos os detalhes, qualidade da câmera e tudo mais para vocês. Valeu, meus amigos, forte abraço, tchau!